O ator Dini Kelly morreu aos 85 anos, vocês já podem ir para uma das três respostas. Vamos lá, Moenia, vamos lá, vamos lá, Vanille, vamos lá, vamos lá, Leonor de Guaíba, vamos Augusto, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Márcio de Porto Alegre, vamos lá. Vamos lá, ninguém escolheu, ninguém escolheu 81 anos, ninguém quer arriscar 81, não, ninguém quer arriscar, não? Então, qual é a resposta certa? Vocês, venham para cá, vocês, venham para cá, venham para cá, coloquem-se aqui, venham para cá, venham para cá. Vai, vai para lá, Olívia, vai para lá, Neuza, vai para lá, você também, cuidado, Ilva, cuidado. Agora, Lombardi, qual é a nossa próxima tentação, Lombardi? Olha aí, Silvio, beleza, a Lava Louças Compacta, que custa 420 reais. Ai, como a curiosidade deste programa de curiosidades. Homens e cavalos são incríveis parceiros há muito tempo. E na equitação, eles podem fazer coisas fantásticas. Esta matéria de 1954 mostra números espetaculares de equilíbrio sobre dois cavalos ao mesmo tempo. É perfeito o sincronismo que esses homens conseguem com os animais. Sem que os cavalos estejam presos um ao outro, eles saltam qualquer tipo de obstáculo. Qual foi o imperador que deu a seu cavalo um cargo no governo de Roma? A resposta número um diz que o imperador que deu ao seu cavalo um cargo foi o imperador Nero. A resposta número dois diz que o imperador foi o Calígula. E a resposta número três diz que o imperador foi o Constantino. Vocês já podem ir para uma das três respostas. Vamos lá qual foi o imperador que deu a seu cavalo um cargo no governo de Roma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver qual das três respostas é a resposta certa. Olha a musiquinha maestra, o pessoal está indeciso. E elas querem saber qual é a próxima tentação do programa Lombardi. Então vamos lá, Silvio, olha só um kit com importantes utilidades para o celular do valor total de 450 reais. Mais uma curiosidade neste programa de curiosidades. Tuígue, o pequeno esquilo esquiador, é o grande show num lago nos Estados Unidos. Deslizando na água, ele está sempre chamando a atenção. Voando na asa delta, puxada por um barquinho, Tuígue leva a vida numa boa. A pergunta curiosa é muito fácil. É, vocês cinco, vocês cinco vão ter que responder. Em que lugar vive a maior espécie de esquilos do mundo? A resposta número um diz que a maior espécie de esquilos do mundo vive no Brasil. A resposta número dois diz que a maior espécie de esquilos do mundo vive na Índia. E a resposta número três diz que a maior espécie vive na África. Vocês já podem ir para uma das cinco repostas, das três repostas. Vamos lá, vamos lá, já podem ir. Olha a maestra, olha a musiquinha maestra, o pessoal está indeciso. Ninguém escolheu o Brasil, vocês não acreditam no Brasil, não? Acham que não? Não é Brasil? E você vai ficar aí na África, é isso? Então qual é a resposta certa? É, vocês venham para cá, vocês quatro venham para cá, venham para cá, venham para cá. Lombardi, qual é a próxima tentação, Lombardi? Olha aí, Silvio, este magnífico freezer vertical que está valendo 550 reais. Vamos ver o filme. No filme Robby Hood, os atores Kevin Costner e Morgan Freeman vivem uma aventura fascinante. São lançados em uma catapulta para invadir um castelo. Mas o instrumento usado em guerras na antiguidade, virou um divertido brinquedo nas mãos de algumas pessoas aventureiras. Aqui, os corajosos são jogados por uma catapulta mecânica e caem em um rio. Tudo em nome da diversão. Vamos então para a pergunta. A pergunta, a pergunta é curiosa. O recorde de distância de um objeto lançado por uma catapulta é de quantos metros o recorde? A resposta número um diz que o recorde de uma catapulta é de um objeto lançado. O objeto foi lançado a 295 metros. A resposta número dois diz que a catapulta lançou o objeto a 363 metros. E a resposta número três diz que o recorde foi a catapulta lançar o objeto a 415 metros. Vocês três, vocês quatro já podem ir para uma das três respostas. Vamos lá, vamos lá. Olha a musiquinha, maestro. Pronto, alguém quer mudar? Alguém quer mudar? Não, não. Então, qual é a resposta certa? Você venha para cá, você venha para cá, venha para cá, venha para cá. Vamos lá, Honório de Porto Alegre. Figa lá, fique lá, fique lá. Lombardi, qual é a próxima atendação para o... Agora, Honório, agora você só recebe o prêmio se você acertar. Se você errar, você não ganha. Ô, Lombardi, qual é a nossa próxima atendação, Lombardi? Uma bela atendação, Silvio. Esta lava-roupas que está valendo 650 reais. Vamos, vamos ver o filme. A torcida é animada. E o público presente quer ver os jogadores em ação. Neste jogo de futebol americano, a novidade de hoje é que o campo se tornou um verdadeiro mar de lama. Os participantes não têm medo do jogo sujo e acabam todos enlameados. Aqui não há juiz, apito e nem regras que devam ser respeitadas. Não importa quem vence a partida, a ordem é se sujar. E até as meninas da torcida organizada são jogadas na lama. Honório, Honório, se você acertar, se você acertar e eu faço voto, se você acerte, aí você ganha o prêmio. A pergunta é a seguinte, quantos juízes são necessários para apitar uma partida de futebol americano? A resposta número 1 diz que para apitar uma partida de futebol americano são necessários 4 juízes. A resposta número 2 diz que para apitar a partida são 6 juízes. E a resposta número 3 garante que não são nem 4 nem 6 juízes. São 8 juízes que apitam em uma partida. Você já pode ir para uma das 3 respostas. Vamos ver, vamos ver. Você escolheu 6 juízes, então qual é a resposta certa? E vocês em casa poderão estar perguntando, mas, ô, Silvio Santos, esse programa é muito fácil. Vai continuar no ano que vem? Claro, claro que o programa vai continuar no ano que vem, porque esse é um programa de televisão onde qualquer pessoa pode participar, a senhora pode participar. Não precisa mandar representante, é venha, venha porque você, as despesas são pagas, você vem até aqui, participa do programa, você me dá o prazer da sua companhia. Não é o prazer de comprar apenas um carnê, não. É o prazer de tê-los aqui comigo. E para participar do programa é fácil, você compra o Carnê do Baú da Felicidade. Você já sabe que comprando o novo carnê, aliás, hoje eu estou recebendo o novo Carnê do Baú. É o Carnê 1997. Porque vocês estão lembrados, mudou a capa do Carnê, olha só, aqui está, estou mostrando o novo Carnê do Baú, mas o preço continua o mesmo e os prêmios continuam cada vez melhores para vocês que compram o meu Carnê. Comprando o Carnê do Baú da Felicidade, você vai continuar concorrendo a uma casa. Você compra a casa em qualquer lugar do Brasil, uma casa, um sítio, um apartamento, o que você quiser comprar, até 40 mil reais, o Baú paga, esse é o cupom que você vai encontrar quando você compra o Carnê do Baú da Felicidade. Agora, na última folha, você continua concorrendo a um televisor, a um televisor mais moderno, com controle remoto, a um televisor de 20 polegadas. E vocês já viram que caiu um talãozinho, este é o talãozinho que vocês também encontram, quando vocês compram o Carnê, para participar deste programa. 60 fregueses por semana participam do programa Tentação. Agora, toda vez que você paga a sua mensalidade, você recebe mais um cupom, um cupom igual a esse, e com esse cupom, serão 12 cupons, você vai participar do programa Tentação. 60 fregueses participam do programa Tentação, e todos eles ganham um bom prêmio. Não, não é um prêmiozinho, não, ganham um bom prêmio. Hoje, por exemplo, o Honório, além de já ter ganho um prêmio, poderá ganhar muitos outros prêmios, porque ficou sozinho. Agora, vamos ver, Honório, se você, com o auxílio do auditório, e neste último programa do ano, vamos ver se você vai ganhar mais prêmios. Ô Lombardi, qual é o prêmio que o Honório poderá ganhar, Lombardi? Vamos lá. Um belo prêmio Silvio, televisor de 14 polegadas, com videocassete, conjugado no valor de 720 reais. Agora sim, agora abram, abram para que o Honório possa ver. Olha só, nós temos aqui duas poltronas muito bonitas, duas poltronas, não, você pode ficar lá, fica lá, aguenta lá. É duas poltronas bonitas, realmente, é bonito o auditório? Não, realmente, são duas poltronas douradas, com couro de um animal qualquer, deve ser, bom, não sei, lindas elas são. Agora, vamos abrir a vitrine número 2, abram a vitrine número 2. Aqui nós temos um jogo, um jogo, um jogo de cozinha, é bonito? O que será que vale mais, as poltronas ou o jogo? Vocês acham que custa mais o jogo ou as poltronas? As poltronas ou o jogo? As poltronas? Bom, e agora vamos ver o que é que nós temos na vitrine número 3, vamos ver. Aqui na vitrine número 3, nós temos este móvel, este móvel, e vocês acham o que é que vale mais? Vale mais as poltronas, vale mais o jogo de panelas ou vale mais o móvel? As poltronas? Eu ainda não sei, sinceramente eu não sei, agora você pode escolher, vamos ver se você descobre qual das, vai para qualquer uma, qual das três mercadorias tem o preço mais alto, vamos lá. Pode ir, pode ir, você acha melhor. O móvel, ok? Se você acha que é um móvel, deixa eu ver, deixa eu ver, dá licença, se você acha que é um móvel, pode ficar aqui, pode ficar aqui, eu não sei, vou ver agora, porque eu só sei na hora. Esse móvel foi emprestado ao nosso programa por Best Design, e o valor do móvel, e você acertou mesmo, hein, o valor do móvel é de 15 mil reais. 15 mil reais, vocês estão batendo palmas, vocês erraram. As poltronas não, pode segurar, as poltronas eu acho que não valem mais de 15 mil, não, acho que ele acertou. Agora aqui este jogo, este jogo, jogo de cozinha, com essas peças todas, muito bonito também, ele foi emprestado ao nosso programa por William, William e Gilbert, é uma empresa. O valor do jogo é de 5 mil 350 reais, 5 mil 350 reais. Agora, eu acho que você ganhou, eu acho, eu acho que você ganhou, porque as poltronas, embora sendo bonitas, provavelmente elas são, elas são fabricadas com a pele de zebra, tem impressão, mas eu acho que não valem mais de 15 mil, não, você deve ter ganho, você deve ter ganho. Elas foram emprestadas ao nosso programa por Atlântica Móveis, e o valor das poltronas é de 3 mil e 800 reais. 3 mil e 800 reais, você ganhou mais um prêmio, vai pra lá, vai pra lá, deixe isso comigo, vai pra lá, vai pra lá. Lombardi, qual é o próximo prêmio que ele vai ganhar, Lombardi? Tem mais pra ele, se ouve a secadora de roupas e a tábua de passar a vapor, que custam 960 reais. Vamos ver, vamos ver no filme. Ele tem fama de assassino, e até já foi estrela de filmes. Mas aqui, este tubarão branco estava tão amistoso, que um pesquisador do barco conseguiu pôr a mão no animal, sem perder os dedos. Outro cientista que estuda os habitantes dos mares, ganhou uma foca como assistente. Ela virou cinegrafista submarina. Com tanta gente em alto mar, este homem teve o grande desafio de entregar uma pizza para um cientista que vive a 10 metros debaixo d'água. Todo equipado, o entregador cumpriu sua missão. A pizza chegou quentinha, como queria o freguês. Bem, agora, agora vamos ver. Vamos ver. De acordo com os livros, é claro que é de acordo com os livros, porque a gente não é desse tempo. As primeiras pizzas foram feitas em que países? A resposta número um diz que as primeiras pizzas foram feitas na Itália e França. A resposta número dois diz que as primeiras pizzas surgiram no Egito e na Grécia. E a resposta número três diz que as primeiras pizzas foram feitas na China e na Síria. Você já pode ir para uma das três repostas. Vamos lá. Vamos ver se você vai acertar. Vamos lá. Você escolheu China e Síria. É isso. Auditório, está certo? Está certo? Eu pensei que fosse Itália, mas enfim, pode ser que tenha surgido na China e tenha se mudado para a Itália através do Marco Polo. Você escolheu China e Síria. E agora eu acho que sim, o Marco Polo é que levou para a Itália. Deixa eu ver, então qual é a resposta certa? Não. É Egito e Grécia. Você não acertou nem eu. Volta para lá, porque o prêmio continua sendo o mesmo. Volta para lá, você esse prêmio não ganhou. Lombardi... Não, Lombardi não. Vamos para mais uma curiosidade. Vamos lá. Homens e mulheres de todas as partes do mundo se reuniram aqui para tentar bater o recorde da maior formação de paraquedistas em queda livre. Eles nunca saltaram juntos e vão dividir o mesmo espaço aéreo muito próximos e caindo a uma altíssima dor. Agora, eles estão prontos para a realização desta ousada façanha. E agora, eles estão prontos para a realização desta ousada façanha. A pergunta, a pergunta, Honório, é uma pergunta curiosa. Depois que o paraquedas abre, o paraquedista desce a uma velocidade? Nós queremos saber qual é a velocidade média de quantos quilômetros por hora o paraquedista desce depois que abre o paraquedas? A resposta número 1 diz que depois que abre o paraquedas, o paraquedista desce a 20 quilômetros por hora. A resposta número 2 diz que depois que abre o paraquedas, o paraquedista desce a 30 quilômetros por hora. E a resposta número 3 diz que depois que abre o paraquedas, o paraquedista desce a 40 quilômetros por hora. Você já pode ir para uma das três respostas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Olha a musiquinha, Maestro. Chega, pronto, pronto. Ele já decidiu qual é a resposta certa. Aí, aí você acertou. Ganhou mais um prêmio do Baú da Felicidade. Ô Lombardi, ele está ganhando todos os prêmios Lombardi. É verdade. E qual é a próxima tentação do programa Lombardi? Olha só, Silvia, lava louças que vale mil e cem reais. Vamos ver o próximo da curiosidade. Este homem é um agricultor bastante diferente dos fazendeiros de sua região. Ao contrário dos desenhistas que usam lápis e papel, ele gosta de fazer suas obras com os instrumentos agrícolas que usa na laboura. A perícia dele é tanta que, a partir de uma foto, consegue desenhar e esculpir lindas figuras ou rostos nas pastagens das fazendas. Vamos para a pergunta. O Honório, a pergunta é a seguinte, é com um lápis normal, não é com um lápis especial, não. Com um lápis normal, um desenhista pode fazer uma linha de quantos quilômetros? Ele pegando um lápis normal e desenhando assim pela rua, quantos quilômetros ele termina o lápis? A resposta número um diz que ele faz uma linha de vinte e oito quilômetros. A resposta número dois diz que um lápis normal pode fazer uma linha de cinquenta e seis quilômetros. E a resposta número três diz que um lápis normal pode fazer uma linha de setenta e cinco quilômetros. Você já pode ir para uma das três repostas. Escolheu vinte e oito quilômetros, é isso. Então, qual é a resposta certa? Cinquenta e seis quilômetros, não, você não acertou, esse prêmio você não ganhou, volte para o seu lugar. E vocês que estão em casa, temos uma novidade do Baú da Felicidade. Vamos ver qual é a novidade que o Baú da Felicidade está lançando. O Baú da Felicidade está lançando uma novidade, uma novidade para você, para você que tem o carnê. Eu já recebi a informação, só que eu não recebi ainda a novidade. Você comprando o carnê do Baú, Bina Roque, comprando o carnê do Baú, além de todos os prêmios, você agora concorre a cem mil reais. Cem mil reais. Agora você tem a novidade do Baú. Dez dezenas que você recebe e se você acertar seis dezenas, você ganha cem mil reais. Esta é a novidade do ano do Baú da Felicidade. Você continua comprando o carnê do Baú, você continua recebendo todo o dinheiro que você pagou em mercadorias, a sua escolha, nas lojas do Baú. Você com este novo carnê, o carnê do próximo ano, você continua concorrendo a uma casa no valor de quarenta mil reais. Ou então você pode comprar um sítio, pode comprar um apartamento em qualquer lugar do Brasil. Você continua concorrendo a um televisor de vinte polegadas com controle remoto. Você continua concorrendo no programa Tentação com este talão. Cada vez que você paga mensalidade, você recebe o seu talão. E agora a novidade do ano, você concorre a mais cem mil reais. Esta é a novidade do Baú da Felicidade. Dez dezenas para você acertar seis e ganhar cem mil reais. Dez dezenas. Você recebe de graça quando compra o carnê do Baú da Felicidade. Bem, e agora, e agora, agora nós vamos, nós vamos colocar os prêmios aqui no palco. E vamos ver se você, que vai ser o último freguês do ano, vamos ver se você ganha todos os prêmios do Baú da Felicidade. Porque você vai ser o primeiro freguês do Baú a ganhar a Mega Chance. Dez dezenas para você acertar seis. Primeiro freguês do Baú a ganhar a Mega Chance. Ganhou a motocicleta. Roubou. Ganhou a motocicleta. Ganhou a motocicleta. Já ganhou, já ganhou a motocicleta. Vale quanto? Vale cinco mil e quinhentos reais. É dinheiro ou não é? Agora, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, peraí, 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 que eu me enganei. Aguenta aí, aguenta aí. Qual foi o número que você me viu? Qual foi o número? Qual foi a moto? Qual foi a moto? A moto foi oito? Foi oito? Foi o dois? Foi o dois? Ah, eu vou. Aí, aqui está a moto. Agora, tá legal. Agora, um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove. Doze, 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 doze. Agora, vamos lá, pessoal. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. 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 Apareceu um, seis, ganhou dois mil reais, dois mil reais. Vai ganhar uma motocicleta de vale cinco mil e quinhentos reais, ganhou mais dois mil reais. Agora, você escolhe um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, sete, sete, sete. Agora, vamos lá, pessoal. Roda, roda, roda. 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 Que pena. Apareceu um, seis, apareceu um, seis, ganhou mais dois mil reais, ganhou quatro mil reais, quatro mil reais. Por enquanto, agora, você está na zona do querido. Agora, para você, mais um, seis, termina, termina. Eu vou ganhar um, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, doze. Doze, 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 doze. Seis, vamos lá, auditório, vamos dar sorte para ele. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. Roda. Apareceu a roda. Apareceu a primeira roda. Pronto, só faltam três rodas. Só faltam três rodas. Ali, infelizmente, você está com dois. Então, o nome do Sobrinho, é isso? O nome do Sobrinho? Ele mora na rua Ramiro Marcelo, Jogio, do Jogio 31, no bairro do Bompim, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é isso? Agora, capricha. Tomara que não apareça o tio. Capricha. Vamos lá. Dez. Tem? Dez. 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 Agora, dois, dois. Vamos lá. Roda, roda. Roda, roda, roda. Roda. O gol. O computador vale quanto? Vale três mil reais. Isso quer dizer que você já ganhou cinco mil e quinhentos reais com mais três mil reais. Com mais dois mil reais e com mais dois mil reais. Já ganhou cinco e quinhentos, dois e quinhentos, dois e quinhentos. Já ganhou 12 mil e quinhentos reais. Último programa de Ena de Santos, de 96. Escolhe um, três, quatro, cinco, oito, nove, dez. Quatro. Quatro. Vamos lá, Vitório. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. 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 Vem agora você. Agora você tem um, dois, três, cinco, oito, nove, dez. Oito, oito. Olha, oito. Vamos lá, Vitório. Contando. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. Roda, roda. Roda, roda. Roda, roda. Roda, roda, roda. Obrigado. Você ganhou uma moça secreta. O valor de cinco mil e cinco mil e cinco mil reais. O valor de um refrigador está em cinco mil e seis, dez mil reais. Mais um pouco, o da força em três mil reais. Já ganhou dois mil reais e mais dois mil reais. Aqui agora você ganhou de sete mil reais. Aqui agora. Aqui agora. Aprecisa ganhar um automóvel. Quero terminar o ano dando a você o automóvel. ele vai ganhar o automóvel olha lá 1, 3, 5, 9, 12 12 roda, roda, roda roda, roda, roda roda o televisor o televisor no 41 polegadas agora você já ganhou a motocicleta no vale 5.500 com mais o refrigerador de 4.500 são 10.000 com mais o computador 13.000 e agora o que foi que você ganhou? 13.000 já ganhou 13.000 com mais 2.000 do X são 15.000 com mais 2.000 do X são 17.000 1, 3, 5, 9 agora só falta o televisor já ganhou também o televisor já ganhou 1, 2, 3, prêmio ganhou o computador já ganhou 1, 2, 3, 4, prêmio já ganhou mais 5.500, 8.500 12.500 é 16.500 só falta ganhar o automóvel 1, 1, 1, 1 roda, roda, roda roda, roda, roda 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 apareceu a roda apareceu a roda e agora você tem agora se você tirar mais da roda você ganha torno dos treinos do programa se você tirar mais da roda agora se você tirar um X você tirar um X aí termina o jogo você quer o 3, o 5, o 9 o 3, o 3 agora roda, roda, roda roda, roda o 3, o 3 não é bom o 3 não é bom o 3 não é bom pede outro, pede outro pede o 3 não é bom pede outro pede o 9, o 5 o 9, o 5 roda, roda, roda O 3 aqui lá, o 3 no parênteses não era bom, era o X, o 3 era o X, o 5 também era o X, ganhou todos os prêmios do programa, ô Lombardi! Isso é que é sorte, ô Lombardi! Isso é que é sorte, ô Lombardi! Ô Lombardi, quais os prêmios que o baú da felicidade deu nesse último programa do ano, Lombardi? O 3 em síndio, o baú da felicidade deu no programa, 17 televisores de 14 polegadas, 12 videocassetes, 9 microsystems, 17 lava-louças compacta, um kit de utilidades, 3 freezers vertical e o Honório do Rio Grande do Sul ganhou uma lava-roupas, 1 televisor com vídeo, 1 secadora de roupas, 1 tábua de passar a vapor, 1 microcomputador, 1 motocicleta, um refrigerador importado, uma TV com 41 polegadas, 4 mil reais em barras de ouro e mais este lindo palio zerinho, zerinho! No total, o baú da felicidade deu 61 mil e 600 reais em prêmios! E vocês, por favor, levantem os talõezinhos que vocês sortearam, levantem os talõezinhos que vocês sortearam, 59 talõezinhos já foram sorteados e o Honório, que veio lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sorteou o talão de Maria do Carmo, mora em Pernambuco, no Recife, mora na rua Ministro Nelson Hungria, 643, apartamento 104, o nome da minha freguesa é Maria do Carmo de Arruda Melo, que você sorteou a isso? Sorteou? Pronto? Aqui está! Se ela estiver rigorosamente em dia com os pagamentos das suas mensalidades, ela participará de um dos nossos próximos programas de televisão. Bem, como vocês sabem, como vocês sabem, levantem os talõezinhos que vocês receberam, bom, como vocês sabem, este foi o último programa do ano. E a minha alegria é muito grande ao vê-las, ao vê-los aqui no palco, porque eu sei que vocês deixaram as casas de vocês, muitos vieram de avião, muitos vieram de ônibus, mas todos vieram aqui com a preocupação de conhecer o nosso auditório, que é o auditório mais feminino do Brasil, e vieram também para conhecer o estilo Santos. Eu fico muito feliz, sabendo que essa foi a intenção maior de vocês, e gostaria que vocês tivessem um ano de 1997 com muitas alegrias, com muita felicidade, é que vocês sejam amigas e amigos do seu marido, da sua esposa, que os filhos de vocês sejam sempre filhos saudáveis, e que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. A todos vocês por terem vindo aqui hoje, muito obrigado, recebam o meu abraço e os fotos, e que todos os dias do próximo ano sejam dias de saúde, sejam dias de felicidade, sejam dias de alegria. Muito obrigado a todos, muito prazer em vê-los aqui no palco, muito obrigado, tchau pessoal, até o próximo ano, se Deus quiser, tchau! Tchau! Tchau!